Fala galera, beleza? Tranquilo? Estamos de volta aqui. Vídeo 4, aula 4 sobre licitação, lei 8666, licitações e contratos. Vamos dar segmento a nossa ideia. Como nós falamos no final do vídeo anterior, o que a gente vai atacar a partir de agora são alguns vídeos. Esse, o próximo, pelo menos dois próximos vídeos, não sei ainda como é que eu vou distribuir isso. Mas nós vamos começar a falar sobre uma outra condição. Antes de começar a falar das modalidades de licitação, como que se licita, blá, 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 eu queria te mostrar as condições em que não se licita. Porque já que eu estou falando sobre isso, obrigatoriedade de licitar, no vídeo anterior, vídeo 1, a gente falou que existem situações em que você não vai precisar licitar, em que eu tenho dois caminhos para seguir. O que eu quero começar a partir de agora são esses caminhos. O primeiro caminho que eu tenho para não licitar é a chamada inexigibilidade de licitação. O que significa essa condição? Você lembra bem, uma das características principais da licitação que nós vimos é que a licitação tem que trazer concorrência. Um dos grandes objetivos da licitação, além de conseguir a mais vantajosa, a proposta mais vantajosa, a proposta que atenda a necessidade, blá, 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 a grande marca da licitação é criar concorrência. Eu preciso estabelecer uma situação de concorrência. É obrigatório que as pessoas se confrontem. É claro que eu só vou conseguir vantagem em relação a propostas se eu tiver propostas plurais, se eu tiver pessoas diferentes, quando eu falo pessoas jurídicas ou físicas, pessoas diferentes que atendam as minhas necessidades. Então, necessariamente, o ponto que nós vamos trabalhar nesse vídeo é e se não acontece essa possibilidade de concorrência? Se por acaso aquele objeto que eu estou licitando não tem como concorrer, não há pluralidade de interessados ou pluralidade de prestação de serviço, quais são as condições? Se é, marca isso, inviável a concorrência, então é possível, é possível ou não? É previsto pela lei que eu não preciso licitar. A licitação será inexigível. Por isso o nome, inexigibilidade da licitação. Então, vamos lá. Primeira coisa, inviabilidade de concorrência. O que marca o artigo 25 da licitação, e a partir de agora você vai começar a ver comigo os artigos, inclusive, eu vou começar a jogar na tela para você para a gente poder fazer algumas leituras e algumas pontuações. Primeira coisa que eu preciso te dizer, ou melhor, vamos caminhar logo, sem ser a história de primeira ou segunda coisa, que eu estou ficando chato com isso já. Qual é a ideia aqui? Não há possibilidade de concorrência. Ponto. Licitação inexigível. Qualquer questão de prova que te leve a entender que não há concorrência, não é dispensa de licitação. Não é que você está dispensado ou licitação dispensável. É porque você não tem como licitar. É impossível. Se há inviabilidade licitatória, não há necessidade de licitar. Tranquilo? Então, lembrando, a regra é licitar e atingir concorrência. Tanto que você vai ver comigo nos vídeos de modalidade que eu tenho sempre o número mínimo de participantes, o número mínimo de interessados a atingir. Então, pela lógica, tem que ter concorrência. Não tem como ter concorrência. Uma coisa é não ter concorrência. Eu faço uma licitação, eu chego lá e não aparece ninguém. Aí você vai estudar comigo lá para frente, a licitação deserta, a licitação fracassada, você vai estudar isso comigo. Não veio ninguém, ou as pessoas que vieram não demonstraram capacidade nenhuma, não atenderam os requisitos. Isso é dispensas de licitação. Licitação dispensada e dispensável. O que eu quero falar com você é sobre inexigibilidade. Não é que não apareceu ninguém, é que não tem mesmo. Só tem uma pessoa, só tem uma... Eu tenho uma especificamente detentora do todo poder e conhecimento. Então, vamos lá. Concorrência é possível? Não, é inviável. Está no artigo 25, incisos 1, 2 e 3. Mas só isso? São só três situações? Não. Esse é um detalhe interessante. Apesar da lei de licitações trazer apenas três condições de inexigibilidade, é um rol meramente exemplificativo. Então, apesar de termos apenas três condições, podem surgir outras legislações trazendo outras condições de licitação inexigível. Beleza? Vamos lá. Eu vou começar a jogar no quadro para você as condições que nós vamos ter e depois a gente faz uma facilitada nesse trabalho. Lê comigo o artigo 25, o seu caput e o inciso 1. Está na tua tela. O artigo 25 vai falar assim. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso 1, para aquisição de materiais, equipamentos, gêneros, fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Volta para cá. Primeira coisa interessante. Produto exclusivo. Representante comercial exclusivo significa que somente aquele representante possui acesso àquele dispositivo, àquele equipamento, àquele fornecimento que eu preciso. Então, aquele produto, aquele equipamento, é só uma pessoa que representa ele aqui no nosso território. Então, é interessante que, aqui, produto exclusivo. O que você tem que marcar no inciso 1º é essa ideia. Eu estou em busca de um determinado produto, determinado equipamento, determinado fornecimento que ninguém, só tem uma pessoa, mais ninguém no Brasil. O representante comercial é só um. Como é que eu vou licitar? Eu estou procurando uma coisa e só tem uma empresa que me oferece. Tem possibilidade de concorrência? Ah, não. Sim, vira. estabelece sistemas para que você consiga trazer outras... Tá, eu vou ter que diminuir a qualidade do que eu procuro, vou ter que diminuir a capacidade do que eu procuro, só para poder viabilizar a concorrência? Aí, no final, quem ganha é uma empresa que me oferece aquilo que, sei lá, um equipamento que tem 10, 20, 30% do que eu quero? Não, né? Então, normalmente, isso acontece com produtos que são inovadores, que são lançados como novidade, que tem apenas um representante estabelecido em cada instituição, cada instituição universal, mundial. Bonito isso, né? Então, primeiro ponto, não há como concorrer se só existe um representante comercial. Isso é uma questão de lógica. Tá, beleza? Vamos ler o inciso 2º e o inciso 3º? Eu vou te montar os negócios e depois a gente vai ver umas características legais. Então, tá na tua tela aí, inciso 2º. Para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas, de notória especialização, vedada inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Volta pra mim. Entenda que, nesse outro inciso, eu não estou falando que o produto só tem um representante comercial. Até existem outras instituições, até porque eu não falo de produto, eu falo de fornecedor ou empresa, prestador de serviço ou empresa, o profissional em si. Não é um produto exclusivo, não é nada disso. Até existem outras instituições que também podem prestar aquele serviço para mim. Mas existe uma comprovada notoriedade dessa instituição. Ela é reconhecida como a única capaz de realizar aquele trabalho com excelência. O seu histórico, todos os trabalhos, portfólio de trabalho, características, qualificações. Sabe, aquela empresa que ganhou nos últimos 10 anos como a melhor empresa. Tem alguns casos que, porra, cara, eu preciso de uma prestação de serviço, eu preciso de um determinado profissional. O cara é o sensacional da história, o melhor do mundo. Para que eu vou fazer a concorrência? Para arriscar que o outro lá, que é meio meia boca, ganhe? E o melhor não... Então, entenda que esse inciso segundo, o que ele vai fazer é chegar para você e falar. Não estou dizendo que só tenha um profissional, uma empresa. Mas de destaque, é só uma. Se destaca, se separa dos outros, é notório. Todos sabem a capacidade, é só uma. Então, a licitação aqui será inexigível. Preste atenção no finalzinho do inciso segundo. Isso é importante, se você tiver com o teu material aí, está com o vadimé, com qualquer coisa que você tenha a lei impressa, dá uma marcada. É impossível inexigir no caso de divulgação e publicidade. Então, ah, empresa tal, a melhor do marketing do Brasil nos últimos 40 anos. Dane-se. Você vai ter que licitar. Falou em divulgação, publicação, publicidade, tem que ter licitação. Então, em qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de trabalho, exceto esses dois casos. Vamos conhecer o terceiro e depois a gente volta a falar dos três. Terceira situação. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Terceira situação está aqui. ou profissional de setor artístico que seja consagrado. Pô, cara. Professor Dalmo tem uma banda. Banda de forró. Eu tenho cara de ter banda de forró, não tem? Beleza. E vocalista ainda. Vou deixar o cabelo grande, fazer um calcinha branca. Tenho lá minha banda de forró. A prefeitura da minha cidade, aniversário da cidade, está querendo contratar uma instituição, uma instituição, um artista. Vamos lá, fazer um showzinho, uma homenagem à cidade. Vamos fazer um evento artístico bonito. Eu vou lhe citar para ver se a banda do professor Dalmo calcinha branca ou para ver se, sei lá, Bruno e Marrone vão tocar na minha cidade. Um abraço para vocês. Como se eles estivessem vendo isso, eles têm mais o que fazer, ganhar dinheiro. Imagina, eu vou comparar Leandro e Leonardo, tudo mais que um já foi, eu não vou... Tadinho do Leandro, né? Acho melhor não falar isso, não. A família do Leandro abraça meus pés mesmo depois de 700 anos. Eu vou contratar o Leonardo ou o Dalmo. Você imagina a cena? Se eu tenho um profissional consagrado pela crítica, aclamado pela opinião pública e um Dalmo, eu não preciso nem licitar, né, parceiro? Se eu tenho possibilidade de contratação direta daquele cara, eu já tenho um contato, se eu valor, tenho dinheiro, tenho orçamento, vamos fazer, porra. Vamos contrato. Jota Quest, o Dalmo. Pera lá, né? MCBel, aí também é demais, né? Porra, aí se o MCBel for melhor que eu, eu me mato. Aí vem umas fãs do MCBel, não fala mal dele. Deu para sacar a jogada, meu povo? Então, eu acho que esse terceiro aqui é o mais fácil de todos. Profissional artístico. Consagrado. Eu estou falando de música, mas é profissional artístico em geral, tá? Aqui em todas as... A música talvez seja o mais óbvio para a gente se mostrar, mas imagina, se você pode contratar o circo, sei lá, o circo de Solé para vir para cá, vai trazer o circo do Dalmo, o Marcos Frota, juntinhos, nem fudendo, né? Qual é a ideia? A partir do momento que você tem um profissional artístico consagrado pela crítica, especializada, também não é a crítica Dalmo, não. Ah, o crítico falou que é bom. Não, crítica especializada, ou opinião pública. Então, eu tiro. Isso aqui é o mais fácil, eu não preciso mais observar. Mas eu queria voltar para os dois anteriores, porque tem alguns detalhes importantes para a gente chamar a atenção. Em relação ao inciso primeiro. O inciso primeiro é que ele fala do produto exclusivo. Eu posso indicar a marca? Não. Eu não posso colocar na licitação lá, eu quero um produto da marca tal. Ah, mas pô, é produto exclusivo, só tem ele? Não posso. Pela regra da lei de licitações, eu nunca vou poder... Regra. Nunca vou poder estabelecer a marca. Eu vou colocar todas as características que se enquadram naquela marca, para mostrar que só tem aquele. Mas eu não posso colocar a marca. Só que o TCU chegou e percebeu que isso é meio idiota, né? Porque, peraí, só tem um representante comercial. O cara é exclusivo. O produto é só dele. Por que não colocar a porra da marca? Então, a regra é que eu não posso indicar a marca numa licitação, salvo... Aí vem o TCU, através de um acórdão, e diz para você o seguinte. Salvo, comprovado, justificável, claramente demonstrado que aquele produto é indispensável para atender a necessidade da administração pública. Aí você joga. Então, assim, a regra é que eu não posso indicar a marca. Sempre leve isso para a sua prova. Indicação de marca e licitação, não pode. Com exceção de licitação inexigível por produto exclusivo quando a demonstração da marca não vai afetar em nada e é comprovado, é justificado, está claro que aquela é a única marca que vai atender às nossas necessidades. É indispensável. Deu para sacar a jogada? Então, toma cuidado que você vai ver isso muito comigo. Até porque a própria licitação vai dizer não posso estabelecer a marca, só que o TCU chegou e falou, nesse caso, pode. Então, se o produto é exclusivo, é indispensável, comprovado, justificado, justificado não é também o cara chegar e falar não, eu quero. Tem que justificar, a marca pode ser indicada. Beleza? Então, em relação ao inciso primeiro é bom e fácil. O inciso segundo talvez seja o mais detalhado, porque tem duas coisas para observar. Primeiro, o que significa? Está aqui, indiscutível adequação comprovada. O que significa esse tal desse profissional que tem esse conhecimento comprovado e que não tem como esse profissional não ser escolhido? O próprio artigo 25, parágrafo primeiro, vai mostrar isso daqui para você. Assim como lá em cima eu preciso comprovar que aquele produto é indispensável, aqui no inciso segundo, para poder contratar aquela empresa ou aquele profissional de notória especialização, eu preciso comprovar essa notória especialização. Então, eu vou postar, vou postar, vou postar, ou vou colocar, foi benção não. Então, eu vou utilizar histórico, vou utilizar documentação, vou utilizar serviços prestados, indicação, todos os documentos, também não é comprovar com WhatsApp, porra. Documentação comprovando que aquela empresa, aquele profissional é altíssima qualidade, tudo que ele faz é de alta qualidade que se a gente abrir mão desse cara, a administração vai tomar prejuízo. Se a gente abrir mão dessa empresa, a administração vai tomar prejuízo. Então, o parágrafo primeiro já diz para você, considera-se profissional ou empresa de notória especialização quando essa adequação ou prestação de serviço for comprovada. Então, tem que ter todo o histórico da instituição. Beleza? Ainda tem mais uma coisa que pode acabar te atrapalhando. Você percebeu que no inciso segundo a gente estava olhando e ele falou assim, de natureza singular. Aí tu pensa, porra, peraí. Natureza singular então significa que só tem aquele profissional. Não, se fosse isso não seria o caso, não seria a condição do segundo. Não é que aqui eu só tenho aquele profissional. Não é que aqui eu só tenho aquela empresa. O que eu tenho aqui são várias, mas que essa natureza singular se dá pela condição de que é uma condição anômala, não natural. Na condição que nós estamos agora, pela licitação que nós estamos produzindo agora, é essencial que seja aquela empresa. Não é que sempre que eu for licitar sobre aquele assunto, aquela empresa vai ganhar, mas nesse caso, imagina, Deus me perdoe, imagina que uma enchente acontece na tua cidade, destrói tudo. Pô, você tem uma empresa que é conhecidíssima no Brasil porque ela recupera cidades em altíssima velocidade, ela consegue atender as demandas, porra, tu não vai ficar enrolando, não vai ficar tentando. Vamos resolver logo, lá do Japão, naquelas lá que conseguem recuperar o Japão em três dias, parece que Jesus, isso tá bom. Deu pra entender a jogada? Então a ideia aqui é que não é que a natureza singular não significa só ter uma, significa ter várias, mas que naquela condição, naquela situação, somente ela, aí tem que comprovar através de documentos, somente ela é capaz de atender a nossa necessidade, a nossa urgência. Tá tranquilo? isso você também encontra dentro do artigo 25, isso aqui, na verdade, a história da natureza singular é o MJF que estabelece pra você, ele que trouxe a explicação do que é natureza singular. Tá fechado? Então lembre-se, é um rol exemplificativo, mas nas provas que vão cair são essas três condições, eu botei quatro, não sei porquê, são essas três condições. Então, produto exclusivo, profissional é empresa que possui essa comprovada notória especialização e profissional artístico da área artística consagrada, aclamada pela opinião pública ou pela crítica. Fechou? No próximo vídeo a gente fala sobre licitação dispensada e dispensável. Um abraço.